Música Já vem ela, Marília Gabi, Gabriela Pisa Amarela Faz 100 anos que ela tá esperando o Timão ser campeão Ela é tão velha, mas tão velha que não pode levantar os braços pra cima Se levantar, Deus pega e puxa ela Hoje eu converso com ela, a vovó corintiana Boa noite, sósia do Costinha, tudo bem, vovó? Boa noite Me diz uma coisa, vovó, quer mandar um salve? Quer, eu quero mandar uma ola pro povo corintiano, que os mano, ó Quer mandar uma ola? Há quanto tempo a senhora não vê uma ola de perto? Vejo sempre Hoje eu converso com ele, o locutor Gagalvão Bueno Boa noite, Gagalvão Bueno Boa noite Você pode narrar, assim, falar alguma coisa? Bem amigos da RedeTV Amigos da RedeTV? Eu sou Gagalvão Bueno Como é que é? Gagalvão Bueno Você não sabe nem o seu nome? Gagalvão Bueno Eu vou escrever, é Gagalvão Bueno Gagalvão Bueno Ele foi um dos participantes do programa Casa dos Artistas Em 2002, ele fez Dona Flor e seus dois mamilos com a Rita Cadillac E o filme Onze Homens, duas cabritas e um segredo Em 2005, ele fez filmes infantis também como Danajura e a Troma do Elefante, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mauro Cio Gagalvão, eu gostaria que você, por favor, narrasse agora uma partida de futebol, pode ser? Pode ser, né? O jogo tá acontecendo, começa a narrar pra gente ver, como é que é? Vai Pelé, uma bola, leva pra Tostão, leva pra Garricha e Pelé, fez o... um pente aí Um pente Um pente? Aí, gol! Foi gol ali? Acho que você celebritou dez minutos depois o gol Bom, bom, me diz uma coisa, vamos fazer um bate-bola, um jogo rápido Pra já, pra já Sócrates, Birubiro, Alfinete ou Ronaldo? Todos na minha cama Tarada, ver safada Bigodinho, Kojak ou Cláudio Rana? Barba de Papai Noel Homem bonito? Roberto Carlos O cantor ou o jogador? Os dois, porque os dois são perna de pau Ou uma mania de velha? Poesia Ah, você é poeta? Ah, eu adoro poesia Tem cara de poetina mesmo Ah, então é o seguinte, faça uma poesia, recite um verso pra gente E pra quem tá assistindo agora a Gabi Herpes, no Pânico na TV Caminhando pela praia, encontrei a Julieta Veio uma onda malvada e molhou a minha perna Peraí, mas não rimou Se molhou a sua perna, a Julieta não rimou Porque a maré tava baixa Coloca a risada da praça nossa Você vai narrar uma corrida de Fórmula 1 Pode narrar no telão, por exemplo, Nelson Quem tá falando aqui, ela é roboendo Vai a corrida de Fórmula 1 Fórmula 1 Ela tem um ótimo humor, um excelente sabor e vive sempre dentro do isopor Hoje eu converso com ela, a lata falante da Skol Uma lata que fala isso? Como assim? Fala, grito e torço pelo Brasil Não acredita? É sério? Tô espanado no meio das latinhas de Skol Então vamos um bate-bola, jogo rápido Não chorem os maricons Só o Brasil é peita campeão Falando agora nessa seleção Pra você, qual é o melhor esquema tático? O esquema é 4-4-2 4 mulheres aqui comigo 4 marmanjos largados no chão E 2 manés indo e voltando pra trazer Skol pra galera Olha, você é uma ótima narradora Lá vem a latinha, vem o alto, pegou o efeito, vem no ângulo da minha mão direita Skol! Ô delícia, quer tomar uma Skol lá em casa? Quem se abriu aqui hoje pra gente foi essa delícia A lata falante da Skol Torça pra encontrar a sua, porque eu já encontrei a minha Nossa, eu sou louco por mulher de camisa amarela Gente, o que que é isso? Gente, essa lata fala mesmo, ó Muito legal, não? Loira Magrela Marília Gabi Gabriete Marília Gabi Gabi Marília Gabi Gabi Obrigado.